Assimétricas agora não tem, Alvão, nas assimétricas agora não temos nenhuma outra atleta de nenhum outro aparelho e de nenhum outro país, tá bom Pedro? Então estamos curtindo as atletas que estão se apresentando nesse momento. Aplausos Tá aí portanto, atleta de Barbados fazendo sua série, recebeu o aplauso do torcedor brasileiro que estava ali bem pertinho. Acompanhando a série, então parabéns aí para a atleta Olivia Regan Kelly, fez a sua participação e realmente bem contando com o apoio da galera. A Alexa Gabriela de El Salvador foi atleta anterior, fez 11,233. A Alexa Gabriela de El Salvador foi atleta anterior, fez a sua participação e fez a sua participação e fez a sua participação.